Os 17 equipamentos de fiscalização eletrônica começaram a emitir as multas a partir de hoje, dia 1º de agosto. Além dos dispositivos punitivos, como este aqui, na frente do ginásio de esportes, foram instaladas as lombadas eletrônicas educativas, que só marcam a velocidade, conscientizando os motoristas. O radar é importante, porque muitas pessoas até mesmo ultrapassam a velocidade. Então o radar vai ser bom para poder ter uma medida, para que os veículos não ultrapassem a velocidade permitida. É sempre bom o radar. É uma forma importante de passar segurança para as pessoas, até mesmo para os motoristas também. O radar é uma opção muito importante, só que tem, em média, virtus. A virtude está no meio. Então nós temos que saber educar, não tentar punir, mas principalmente ter um trânsito seguro. Eu acho que está de uma forma boa e facilitou muito bem. Está de parabéns ao prefeito. Para evitar dissidente, tem que cumprir com a obrigação do motorista. Pelo menos na avenida que eu moro, fica a Loreto, um caso sério lá, viu? Vai melhorar? Já melhorou, não está funcionando. Já melhorou. Já melhorou, não está funcionando.